Sobre os reforços que já tinham sido aprovados pelo Mano, vamos passar por uma nova avaliação técnica agora? Quem vem ou quem deve vir no Corinthians? Essa nova avaliação é especialmente em relação a dois nomes. Um, acho muito improvável que exista de fato uma grande avaliação, falamos do Claudinho, que é um nome que o Corinthians já havia tentado no mandato anterior do Duílio. Com o próprio Augusto Melo, esse nome continuou em cima da mesa, aprovado pelo Mano no ano passado e nesse ano também. A novidade aqui do que eu ouvi de ontem para hoje é que o Zenit não seria como seria feito esses contornos à negociação. Inicialmente o Zenit pedia ou continua pedindo para a venda 20 milhões de euros, mas existe uma conversa, dependendo dos moldes do acordo, o Zenit aceitaria um empréstimo com opção ou obrigação de compra, cabe melhor então no orçamento do Corinthians. Taticamente, tecnicamente, não vejo o Antônio Oliveira vetando esse nome, vai avaliar, mas acho muito improvável que exista pontos negativos. Dois outros nomes, esses sim, serão analisados de forma mais cautelosa pelo Antônio Oliveira. Um deles também do Zenit, o Duqueiroz, jogador que foi formado no Corinthians e negociado no ano passado também com o Zenit. Aqui fica a questão dupla, porque a ideia do Corinthians inicial é envolver uma troca com o argentino Fausto Vera, que não vinha sendo muito aproveitado com o Mano. E aqui por isso fica a questão da avaliação. Talvez o Antônio Oliveira chegando vá observar o Fausto Vera de outra forma, quem sabe dar mais oportunidades e analisar também se o Duqueiroz cabe ou não no seu estilo de jogo. Então, a avaliação por parte do Queiroz vai acontecer, porque envolve diretamente o Fausto Vera. E outro nome que já havia sido aprovado pelo Mano, continua em cima da mesa, vai ser também avaliado pelo Antônio Oliveira. O Natan Silva, zagueiro, hoje no futebol mexicano, ele que trabalhou no Galo Atlético Mineiro durante três temporadas, foi campeão mineiro, tricampeão mineiro inclusive, campeão também do Brasileirão em 2021, é outro nome em cima da mesa. Então, são três nomes que o Antônio, assim que chegar a assinar contrato, e aqui é importante, o Antônio continua em Cuiabá, não está em São Paulo, ainda não recebeu o aval para viajar e para poder, então, assinar contrato. Por isso, é muito improvável, não vou dizer impossível, mas é muito improvável que ele esteja hoje acompanhando o clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Mesmo da arquibancada, acho inviável por conta do processo, entre aspas, demorado, o horário talvez não vá permitir, mas assim que ele chegar a São Paulo, assinar contrato, são três nomes que ele vai avaliar e vai esperar com que o Corinthians, muito mais por questões financeiras do que táticas e técnicas, avancem, então, por Claudinho, atacante, do Queiroz, volante, envolvendo uma troca com o também volante, Fausto Velho, argentino, e o zagueiro, Natan Silva, ex-Atlético Mineiro, hoje no Pumas do México. Ô, PVC, e quem que está mais tenso nesse momento? O Antônio Oliveira, para saber se vai assinar mesmo, se está tudo certo, ou o Cuiabá ou o Mano, para saberem se vão receber mesmo? Essa é a dúvida também com essa diretoria corintiana. O Cuiabá já foi atrás de três nomes hoje de manhã e descobriu que não dá, que já tem três recusas. O Cuiabá não cogita o Jorginho e não cogita o Barbieri, não cogitaria se o Barbieri não tivesse a caminho do exterior, ontem ele estava no aeroporto, indo para o exterior, porque tem uma proposta do futebol internacional, mas não seria o Barbieri. Mas ele já recebeu três negativas, então quem está mais tenso é o Cuiabá. Porque o Cuiabá tem um elenco muito jovem e sabe que não pode dar brecha, tem que resolver a questão da substituição do Antônio Oliveira muito rápido, é o pensamento da direção do Cuiabá. O Antônio Oliveira... Posso adicionar um nome aqui para ver se... Sim. Só para adicionar e complementar a informação, até publiquei isso mais cedo, um nome que está sendo avaliado, eu não estou garantindo que será um novo treinador do Cuiabá, mas também é um português, Armando Evangelista, foi colocado nos bastidores do Cuiabá, o Cuiabá tem analisado, e ele está sem clube, esteve no Goiás na temporada passada, fez um bom trabalho no Aroca, em Portugal, e tem um perfil de trabalho parecido com o Antônio, ou seja, é um nome em cima da mesa, Armando Evangelista. Eu perguntei... O Cuiabá, o Cuiabá, o Cuiabá, o Cuiabá, ele disse que avaliou... Só para completar, desculpa. Ele avaliou, mas ele, neste momento, não cogita, porque ele tem algumas informações, e isso pode mudar, porque as informações que ele recebe é de que a relação do técnico evangelista com a direção é muito fria. Então, ele, neste momento, não cogita, mas ele pode chegar a outra informação. Desculpa, Hernando. Não, que horas você ligou para o presidente do Cuiabá perguntando se ele estava perdendo o técnico para o Corinthians? Cinco e meia da tarde. Cinco e meia da tarde? Cinco e meia. É, porque mais ou menos 15 para seis... É, 15 para seis, seis horas, eu até mandei o WhatsApp no nosso grupo lá da coluna, um empresário gigante, eu estava conversando, e me disse o seguinte, ó, tem uma informação que vai ser... É boa para você, hein? E eu falei, qual? O presidente do Cuiabá me chamou aqui pedindo um treinador. Então, você instigou ele a pedir treinador, tá, PVC? É, provavelmente. Foi por ali, foi talvez assim um pouquinho antes, cinco horas da tarde. Foi aproximadamente cinco, cinco e meia da tarde que eu falei com ele, e ele falou, não estou sabendo que estão me tirando o técnico, não. É só especulação. Mas ele já estava rolando. Se a gente estava sabendo que estava rolando, ele sabia que tinha uma história acontecendo. Para ele falar que era especulação, é porque ninguém tinha ligado para ele diretamente. Quem provavelmente ligou primeiro foi o Antônio Oliveira. Para falar, cara, está acontecendo isso. E o Fabinho só ligou no final da noite, perto de meia-noite. O Antônio Oliveira tem um investimento no mercado brasileiro. Vamos voltar três anos no tempo. Ele vem para o Brasil com o Jesualdo Ferreira, como assistente técnico no Santos. O Jesualdo, na minha opinião, foi extremamente injustiçado no Brasil, porque o Jesualdo fez 13 partidas pelo Santos. Aí veio a paralisação pela pandemia. Quatro meses depois, o Santos perdeu dois jogos e ele foi demitido. Quatro meses depois, porque foram quatro meses de paralisação. Quando volta da parada da pandemia, ele faz dois jogos e é demitido. E o Antônio Oliveira era auxiliar técnico. E o Santos não deixou que o Jesualdo voltasse para Portugal no momento em que ele havia perdido a irmã, que morreu no incêndio. O Santos não autorizou a viagem do Jesualdo, foi desumano com o Jesualdo. Aqui, independentemente do processo tático, técnico, funcionou ou não funcionou, foi desumano. E, para piorar, demitiu o treinador através quase que da comunicação social da imprensa. Não teve a honra, o discernimento de ligar para o Jesualdo para dizer que ele havia sido demitido. Era o Zé Carlos Pérez, o presidente da época. E aí o Antônio Oliveira volta para Portugal para dirigir o Benfica B, mas sempre olhando para o futebol brasileiro. Ele vem para o Atlético Paranaense. Vai muito bem no início do Atlético Paranaense e não consegue se manter. O Atlético Paranaense é um clube que não mantém técnico de janeiro a dezembro desde 1982. Ele vai embora do Atlético Paranaense, depois acerta com o Coritiba. Tem duas passagens do Coritiba, Cuiabá. E aí, Cuiabá, Coritiba e volta para o Cuiabá, onde ele foi muito bem avaliado. E o Cuiabá termina o campeonato brasileiro do ano passado na frente do Corinthians. Agora, incrível como o Cuiabá e Corinthians estão no noticiário juntos nesse ano. É o Ranieri que saiu do Cuiabá para o Corinthians. É o Ranieri que deu um chute lá de Cuiabá. É o Cuiabá que faz nota para responder o Mano Belezes. E agora é o Antônio Oliveira, o técnico do Corinthians. Eu não vou cometer nenhuma inconfidência, não tem qualquer problema. O Arthur Moraes, ex-goleiro brasileiro, jogou no Benfica e que era um dos diretores do Curitiba no começo do ano passado, ou seja, em 2023, ele participou do processo de contratação do Antônio Oliveira no Curitiba, também do despedimento, mas foi um despedimento em que ele era contrário e depois percebeu, não só ele, mas toda a estrutura do Curitiba, que tinha um errado em ter demitido o Antônio Oliveira. Ou seja, fica aqui também essa informação extra, que foi demitido, mas houve um arrependimento do Curitiba. Não à toa, depois vai para o Cuiabá e faz o trabalho que fez, conseguiu levar o Cuiabá à Sul-Americana desse ano. Olha, informação de momento aqui, 11h22, não tem acerto ainda... Calma, tem um CDN? Não, não, não. É só uma atualizaçãozinha aqui de momento. Não tem acordo com o Mano ainda de pagamento de multa, nem se vai ser parcelado. Ou seja, não tem nenhum acordo do Corinthians com o Mano até o presente momento, 11h22. O Corinthians não teve esse acerto ainda com o Mano Menezes do pagamento da multa, sequer se vai ser parcelado ou à vista. Então, não tem nada ainda. É o famoso... Como aquele famoso tweet do PVC. Vou ver e te aviso. Quem vai à Vila hoje é o Neymar. Quem vai à Vila Belmiro hoje é o Neymar. O Antônio Oliveira não estará na Vila Belmiro, mas o Neymar estará no camarote do Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Boa. Nosso primeiro comentário aqui do de primeira é do Wilson Iamauchi. Muito obrigada. Ele fala que o Timão vai vencer o Santos hoje sem o Mano para atrapalhar. Olha como muda, né? Eu acho que o Corinthians mandou mal de demitir o Mano, mas enfim, quem sou eu para julgar? Vocês podem votar aqui na nossa enquete falando se o Corinthians vence ou não o Santos hoje. O jogo é 7h30 da noite na Vila Belmiro e o auxiliar Thiago Kozlovski. É isso que fala? Kozlovski? Kozlovski. Vai estar lá. Kozlovski. Kozlovski. Vai estar lá no banco hoje. Agora, Bruno, o Rodrigo Garro finalmente foi regularizado, hein? Já era a hora, né? Aliás, era uma das várias lambanças e atrapalhadas da nova administração do Augusto Melo. Longe de ser a maior, a gente pode tranquilamente colocar o Lucas Veríssimo como ponto máximo juntamente com a ida ou não, no caso não, do Mara Susanardi. Mas o Garro é um jogador importante, mas é curioso, né? O Mano recebeu esse jogador, tentou potencializar nos treinos, ficava à espera, mas ele vai estrear na mão de outro treinador, no caso do interino, o Thiago. E até aproveitando aqui que o assunto era o Thiago, que hoje vai ser o interino do Corinthians contra o Santos, só para trazer aqui os quatro nomes que o Antônio Oliveira vai trazer ou está negociando para trazer, para formar a nova comissão técnica do Corinthians, são todos brasileiros, nenhum português, que é curioso, são todos brasileiros, são três auxiliares e um analista de desempenho. Os auxiliares são Bruno Lazzarone, Bernardo Franco e Diego Favarin, e o analista é o Felipe Zilio. Exatamente isso, são quatro nomes que, entre eles ali, alguns trabalharam com o Antônio no Atlético Paranaense, outros trabalharam com o Antônio no Curitiba e também no próprio Cuiabá. Quatro nomes que reforçam, então, com o Antônio Oliveira, a nova comissão técnica do Corinthians, que agora tem em mãos o Garro, que, para mim, é um jogador crucial para aquilo que vai ser o desempenho e a evolução do Corinthians como time dentro de campo. Olha aqui, o Bruno tem uma camisa do Benfica atrás dele ali? Não é do Benfica, estou desacanado. Agora aqui é do Benfica. Não é do Benfica? De longe parece que... Não é essa, aqui é do Benfica. Vou mostrar a foto, se der para mostrar, a foto do Antônio Oliveira, novinho, novinho, o pequeno auxiliar técnico do técnico sueco, o Sven Goran Eriksson. O Eriksson aí era... O Eriksson, o técnico, foi campeão italiano pela Laje, o técnico da Inglaterra nas Copas de 2002 e 2006. Nessa foto, ele era técnico do Benfica a caminho de Viena para a final da Copa dos Campeões da Europa, Champions League, de 1990, que o Benfica jogou contra o Milan e perdeu por 1x0. Olha quem é o auxiliar técnico do Eriksson, olha só. É o Antônio Oliveira pequenininho, porque o pai dele era o Toni, o Bruno conta a história do Toni, histórico jogador e técnico português. O Toni é das maiores figuras da história do Benfica, continua vivo, hoje é comentarista esportivo, aliás, trabalhei durante alguns anos com o Toni e trabalhei também com o próprio Antônio Oliveira antes de assumir o projeto como auxiliar do Gesualdo. O Antônio Oliveira teve uma rápida passagem como comentarista também, ou seja, tem a parte da comunicação muito bem trabalhada. O Toni, que é o pai do Antônio, foi jogador, dirigente e treinador, foi campeão nas três funções pelo Benfica, por isso é um nome histórico aqui, abaixo, claro, do Eusébio, mas está ali entre as cinco maiores figuras, os dez maiores figuras da história do Benfica e o próprio processo do Antônio Oliveira, claro que dentro do futebol por conta do pai, mas foi oficialmente falando. O Antônio foi jogador do Benfica, terminou a carreira com 29 anos e iniciou a sua carreira como treinador auxiliar ou adjunto, como nós falamos em Portugal, com o pai no futebol, especialmente do Irã, no Tractor, que é das principais equipes, ou se não a maior equipe do futebol do Irã, ou seja, uma relação muito próxima, claro, de amor entre pai e filho, mas também de treinador e auxiliar técnico, agora o Antônio Oliveira fazendo a sua carreira sozinho, desprendeiro do pai, que continua acompanhando o filho de longe, sem dúvida. O PVC, sabe o que é curioso, que me chamou a atenção agora? O Carilli, Fábio Carilli, no auge de seus 50 anos, é o treinador mais experiente, mais velho dos quatro grandes, porque o Abel é novo, o Antônio Oliveira é novo, e o Carpini no São Paulo também é novinho. Então, ou seja, temos jovens treinadores nos grandes de São Paulo. E o Carilli, pô, 50 anos, falar que é velho é brincadeira, né? Eu que estou acima dos 40, falar que o Carilli é velho, eu estou de sacanagem aqui. Então, temos jovens treinadores aqui em São Paulo, nos grandes da capital. O PVC, temos muitas perguntas para você aqui, eu vou te passar várias e rodar a vinheta da prancheta, aí você responde tudo com a sua prancheta, pode ser? O Fábio Souza diz aqui que o Antônio Oliveira não tem competência para comandar o Corinthians, não. Daniel Pamplona pergunta, entre o Antônio Oliveira e o técnico de São Bernardo, qual você escolheria, independente da questão das regras do Paulista? E eu aproveito para perguntar se você acha que foi certo demitir o Mano nesse momento. Roda a vinheta, por favor, da prancheta do PVC. Eu preciso ir embora. Sim, senhor. Vai nessa. Sim, senhor, Bruno. Valeu, obrigado, Bruno. Valeu, abraço. Obrigado, Bruno, valeu. Obrigado, valeu. Assim é que jogava o Mano, tá? 4-2-3-1. 4-2-3-1. O Antônio Oliveira joga muito parecido, mas a gente vai ver uma função do Maicon diferente. Tô falando em relação ao que ele fez no Cuiabá, em que ele tinha o Ranieri, exatamente o Ranieri que tá no Corinthians, como primeiro volante, aqui como primeiro volante, na frente dos quatro defensores, em linha de quarto. Às vezes ele fez, aliás, ele terminou o campeonato com três zagueiros, mas por uma circunstância, o Ranieri de primeiro volante, e a função do Maicon muda. Com o Mano, o Maicon jogava aqui do lado do Ranieri, agora ele vai jogar aqui à frente, do lado, possivelmente, do Garro. O Garro vai fazer mais a parte ofensiva, mas na mesma linha. No Cuiabá, o Antônio Oliveira jogava com um pivô, então nesse ponto, é vantagem pro Pedro do Raul, em relação ao Yuri Alberto, em teoria. E ele tinha, muitas vezes, dois pontas, mas algumas vezes, ele tinha o Clayson, que é um ponta, mas que entra na diagonal, pra fazer segundo atacante. Então, se você torcer o Claudinho, o mais provável é o Claudinho jogar aqui, e fazendo este movimento aqui, perto do centro do avante. 4-1, 4-1. Aí vão começar a responder as perguntas. Ah, o Antônio Oliveira não tem competência pra ser técnico do Corinthians. Competência, a gente vai saber com o passar do tempo. Você pode dizer que ele não tem experiência pra ser técnico do Corinthians. Isso é outra coisa. O Nelcio Batista, quando foi contratado pelo Corinthians, em 1990, não tinha experiência pra ser técnico do Corinthians. O Fábio Cariri, quando foi contratado pra ser técnico do 2017, não tinha experiência pra ser técnico do Corinthians. E os dois foram campeões brasileiros. Então, não é bem por aí. Não é competência a palavra. Competência, a gente vai medir a medida que o tempo passa. A segunda pergunta era Márcio Zanardi ou Antônio Oliveira. eu acho que o Zanardi vai ser bom técnico. É um cara que foi auxiliado do Sampaoli e tem um trato pessoal melhor que o Sampaoli. O Zanardi fala bom dia pra todo mundo, diferente do Sampaoli. Mas eu acho que o Antônio Oliveira tem mais experiência em Série A. Então, no desempate, o Antônio Oliveira já foi 12º colocado pelo Cuiabá na Série A. O desempate pra mim é a favor do Antônio Oliveira. E a terceira questão, não, eu não demitiria o Mano Menezes. Aí você vai dizer, ah, o Mano tava trabalhando maravilhosamente bem. Não tô dizendo isso. Mas a culpa dessa crise do Corinthians não é do treinador. A culpa é de uma direção que prometeu de 11 a 14 reforços, trouxe 8 contratações, duas não estrearam e tem um festival de confusões, como anunciar o Lucas Eriss se ele vai embora, trazer o Mateuzinho pra treinar, o Mateuzinho volta pro Flamengo, anunciar o Márcio Zanardi como sucessor aí já depois do Mano Menezes. Prometer um time novo pra ganhar tudo e não conseguir oferecer isso, obrigar o técnico a jogar com jogadores três, pelo menos, que eram reservas no ano passado. por estas razões eu não demitiria o Mano Menezes. Agora, PVC, com a chegada do Antônio Oliveira e esses três reforços que o Bruno trouxe, do Natan Silva, do Claudinho, do Duqueiroz, talvez ainda sendo analisados, mas talvez sendo contratados. Você vê uma melhora no Corinthians? Eu acho que o Corinthians vai contratar e vai ser mais forte no decorrer do ano. Mas vai precisar de uma estabilidade que a diretoria não conseguiu dar até agora. aí nesse ponto a experiência pode pesar, Domi, porque experiência também é, vamos brincar de novo com a história do técnico do Corinthians, enquanto não é oficial, ele é português, mora no Brasil, dirige o time verde e começa com A e tem o sufixo Eira. Ok, não é Abel Ferreira, é Antônio Oliveira. O Abel, quando chegou aqui, ele se cercou de muita informação do Palmeiras. A primeira entrevista coletiva que ele deu foi para falar da academia, do espírito ofensivo, da maneira como a torcida se comportava, ele chegou dando a ficha do clube. Isso vai ser muito importante para Antônio Oliveira. Por quê? Porque o Corinthians está num turbilhão como nos piores momentos de Corinthians, que você tem que morar no Parque São Jorge para saber o que é que vai mudar no decorrer do dia. E entrar num clube que você não conhece desta maneira exige um pouco de se cercar de paredes que têm ouvidos para saber quem é que está falando o que, quem é que está pensando o que. Bom, isso é fundamental. O Luxemburgo tem essa característica e não deu certo. O Mano conhece o Corinthians perfeitamente e não conseguiu trabalhar. Então, ele pode conseguir superar tudo isso, mas ele vai precisar aprender onde é que está o poder decisório desse novo Corinthians e muita gente no Corinthians ainda não sabe.